Tô transmitindo, só não sei onde é Só não sei onde, sério Voltei, voltei, Manito Vem se tá não Aqui, Manito, aqui Dois Dois inimigos, Manito Um já foi, Manito Caralho, tem... Oh, costas, Manito É o que é o... Vê minha frente e vê o Gustavo aí Eu não esquoto Eu não esquoto Eu não esquoto Caralho, caralho Entra, 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 não, não, não Chegou Tá? E aí, você está cuidando Não Aonde, Manito? Cadê o cara? Aqui? Ah, sim, sim, sim Irei, irei, irei recuperá-lo Oh, vê se vocês conseguem achar minha stream aí Vê se é na Twitch, Cadorna Espera aí, deixa eu fechar a minha aqui Vou fechar a minha Vê se é na Twitch Vamos, Manito Vamos ver Vê aí Vê aí, Manito Vê aí, Manito Vê aí, Manito Só tem, só tem... Vamo-los, dou a cover. Ah, Paulinho, não tá na Twitch não, mano. Tá não? É... Paulo PC FS. Onde é que eu coloquei essa porra aqui? Eu não sei, mano. Não tem coisa que fazer um duelo muito rápido. Não, Paulinho, não tá online não. Eu acho que deve estar no YouTube, mano. Caralho. Só pegar o Dragão Branco Supremo. Deixa eu tentar me ficar cover aqui. Um minuto, Manito. Onde é que eu vejo, Coderno? Onde é que tá essa porra? Tem que ir no avançado lá. Configurações. Transmissão, YouTube Gaming. YouTube Gaming, é, pode ver. Deixa eu ver aqui onde é que eu... Porra, eu queria ver onde é que eu visualizar. Três bagamorfose, três barquete. Ah, YouTube Gaming, pô. Não, então, mas eu queria saber qual era a minha URL. Sim. Isso, só indo pelo bagulho do YouTube lá pra você poder pegar. My Channel. FS é o... Aqui, 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 ó. Pronto. Mandei, mandei, mandei. Tá aí, ó. Mandei, mandei, mandei. Só indo pelo bagulho do YouTube lá. Voltei, voltei, voltei. Voltei, voltei. Vamo nos, Manito. Aqui, 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 ó. Pronto. Mandei, mandei, mandei. Eita, cara, ele tá dando retorno agora. Mandei, mandei, mandei. Deixa eu voltar. Já tá aí. Tá aí, já. Vamo nos, Manito. Vamos, Manito. Mano, eu dormi a tarde toda. Eu dormi das... Cadê o cara? Quatro, praticamente. É as nove, mano. Aqui, Manito. Nove, pô. Pode dez. What? É o mesmo momento, gente. Da história. Puta, fez HD no meu pé, o cara. Pode ser o meu morreu. Errado. Amanhã é domingo, o seu mentiroso. Trabalha? Eu vou trabalhar na feira, cara. E o pior, no mesmo momento, eu não tenho escolha. Sério? Não sei em que momento... Não, foi engraçado. A gente tá no mesmo lugar, mano. Só que ele tava um minuto na minha frente. Sim, sim. Aí eu cheguei lá no lugar. Aí eu falei, nossa, o cara levou um tiro. Aí eu gostava, como assim? Tira. Por que ele levou um tiro? Cara, esse cara só morre, mano. Na minha frente? Aí, eu dou mal. Tá conseguindo assistir, hein? Pega capacete ali, manito. Capacete. Manito. Obrigado, manito. O manito falando que eu jogo bem. Você é louco? Tô jogando demais. Porra. Você é o líder da Seleminar? É. Os caras ali pra frente agora. Vamos, Loss Manito. Você tá pronto? Esse manito só morre, mano. Eu já salvei ele quatro vezes já. E eu já salvei ele de, tipo, de ele morrer mesmo, pegar o medalhão dele e buscar ele de novo. E ainda aguardei o loot pra ele. Pô, mano. Eu tô bem demais de loot, mano. Eu tô com capacete dourado. Armor dourada. Ali, manito. Os dois squads, manito. Os últimos. Vamos, vamos. A gente vai pegar os caras... A gente vai pegar os caras... Já se fudendo, já. Ó, o cara, o novo líder, ó. Acabou, squad. Só tá a gente e os dois. Ah, tem que ir pegar a próxima danada. Tá, né? Foda dessa arma dele é que... Foda dessa... Quer ver o... Ele fica sempre indo na frente, ó. Ele vai tomar no cu. Ué, o cara correu. Ó lá, vai se fuder, já. Ai, caralho! Ah, não! Eu usei! Não, eu fico transparente. Ah, mano. Não acredito. Que, manito? Rápido, rápido, rápido! Mano, eu usei a ult, mano. Era pra eu ficar invisível. Ai, fodeu. Ah, mano. Ah, eu não queria perder essa, mano. Cara, eu tava tão bem, mano. Esse manito é muito ruim, mano. Vai tomar no cu. Vai rushando que nem um louco, mano. Porra. Joguei bem pra caralho essa. Mano, o cu. Ah, por causa do manito que rushou, né? Ah, ele tá vivo ainda. Ah, não. Tá sangrando. Esse cara trollou. Esse cara deixou... Valeu, manito! Não, pô. Você tem que morrer, amigo. Obrigado. Tá, paleta. Minha mão, aí eu tô rindo, hein, caneta. Minha ranca. O que ele quer fazer? Já mais ou menos, os caras morrem por gás. Mas morre, não. Mas pode acontecer, sabia? Ele tá com um shield ainda, ó. O sangue dele não tá descendo. Morreu. Caralho, foi foda essa, mano. Nossa, o Rife ali sugou meu... Meu... Minha armadura, mano. Vai tomar no cu. Tem uns caras que são embaçados, mano. Esraso dos tiros, ele vai tudo certinho. Eles são viciados. Estão ready? Estão ready? Estão ready. Oh. Oh, boy. E sai, tchau, tchau. Se ele for de Lifeline, é bom. Tudo vai ser ótimo. Pelo menos, é o que eu continuo dizendo. Sou eu de myself. Deixa eu ver se vai de Lifeline. Ah, fui de Pathfinder. Caralho, nível 51 Caralho, vou lá Caralho, vou lá Caralho, eu sou líder Caralho, você que sabe Caralho, vamos aqui, bora Mas ai cai muita gente, ai cai muita gente Caralho, por causa desse bagulho azul Caralho, não vai dar pra chegar lá Dá sim, se você for subindo e descendo Sobe mais, ai desce, tá ligado Você chega Sobe mesmo, tá ligado? Coloca pra subir mesmo, pra ele desbicar pra cima Aí, vamo Cola Vou cair na de cima Peguei minha wingman já Você lutou essa casa? Você nem lutou essa porra dessa casa? Não, já parti direto pra próxima Ah, eu vi E eu ia deixar ela pra você Essa prauler, se eu achar O modificador de tiro dela, ela fica muito roubada Preciso só agora de uma Preciso só de uma Uma 12 Coletinho ali, né? Vou querer esse colete Safe fechou perto Essa aqui tá aí, pode ter coisa melhor aqui, né? Vai na frente Espantanal aí Espantanal aqui é onde tem os melhores spoilers Tá vendo ali do lado? Spoilers de nível alto Aqui tem os loots muito bons Acho que vou pegar essa longbow Só que eu jogo de longbow Jogo de... Essa mozambique é ruim Essa pistola É ruim? É, ruim exato Horrível zona A pistola boa é a Wingman Ela é tipo uma Eagle, tá ligado? Wingman Isso, Wingman Opa, capacete 2 Aí, achei a... Achou a Wingman? Falou, né? Ela é muito boa Opa, foi em vocês? Foi, foi, foi que eu tirei Ah, você que tirou Que estranho não ter ninguém nessa floresta, mano Sempre tem Toma Aí eu falo e tomo, tá ligado? Que estranho O cara tá só esperando Porra, eu queria Psy Keeper, mano Não, mas tem ninguém mesmo Por enquanto Essa Prawler, ela é boa Se você achar um opcional pra ela Que é seletor de disparo Ela fica automática Porque ela é tipo uma fama Mas ela tem burst, tá ligado? Aí não é muito bom o burst dela, não Acho meio ruim Agora, se você conseguir o seletor de disparo E deixar ela automática Ela fica muito boa Tô com uma flatline, né? Esse flatline é melhor Quem foi que marcou esse colete? Foi você? Não Você já tá de colete já? Tá, né? Eu vou pegar esse colete Porque eu tô fulgando Eu queria uma outra arma, mano Uma metralhadora Acho que é a melhor Não, mas tá perto É, é só subir no negócio alto e pular É Ah, um scout aqui, mano Qual o nome? É a G7 Scout Ah, G7 Scout Ela não é muito boa, não E a bala dela é meia leve Cadê o escudo, o shield que o cara achou? Era onde? BR, mano? Alô Você achou o armor 2? Era onde? Acho que tava aqui Tá, beleza Tá, beleza Eu quero uma arma melhor Eu queria a... K2, mas eu já tô de K3 Tá aqui, ó Valeu, valeu Tô indo aí Body shield Tá onde? Com ele ali, né? Vou lá Caramba, o maluco tá longe, hein, mano O pior é que a wind vem e a outra E a mesma bala Bala, né? Pesada, munição pesada Pô, acho que eu vou de Havok, mano Vou de Havok Vou de Havok Porque Havok é doideira Havok, Havok é doideira Tá onde? Tá lá com esse cara? Lá embaixo? Tô indo lá nele Buscar a porra do colete Quero ver eu achar de novo Essa porra do colete Estava ali embaixo, será, mano? O que foi que chamou? Drop Outra mira Não tô achando a porra do colete Não tô achando a porra do colete E ficar de colete Eu vou tomar três tiros e vou morrer Se você achar um colete azul aí, me avisa Caralho, que susto Ó, o gás já tá vindo Ness? Ness? Vai ter que ir em frente É provável que ali dentro Tem a cara Vai ter que ir em frente Aqui, achei o armor 2 Aqui, achei o armor 2, cara Aqui, achei a mochilinha Vambora, vambora Tá longe, né? Tem que vir, senão Tomar um dano meio forte Isso é psiquíper, né? Mas vou de Havok Vamos de Havok Ó, ali, ó Nauta girolesa Dois Tá bem perto, hein? Vai aproximar mais? Já viram, já viram Não, viram não, viram não Tem um ali também, ó Outro ali pulando Porra, essa Havok tá horrível, mano Nossa, eu vacilei Agora eu era pra ter atirado de longbow Trocar a porra das mira aqui Falou pra você Falou com essa Havok Tem um ali Ó lá Acertei uma Ó, um bem aqui embaixo Cuidado, mano Ai Aqui onde? Você? Tô indo Cadê ele? Aqui Ah tá, beleza Mas esse aí já matou Cuidado com os outros Vou tentar pegar esse aí de longbow Ai, caralho Que isso Tá me curar Ele tava, ele tava perto já? Já vi A esfera da puta vai ficar daí Tá aqui, ó Tá aqui É até aí Que isso Já tem mais outra Que isso, já tem mais outra Corre, corre Joga fumaça, mano Joga fumaça Sem fumaça Dá pra você jogar fumaça e healar a gente Pronto, agora Vai healar ele primeiro Healer, healer Sem arra que eu levanto Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Vai embora Tá aqui Você tá correndo aqui Vem pra me healar Vem se eu consigo Na verdade Dê meu shield Deve meu shield a recharg Repare Puta Que paru Puta Puta Que paru Opa Que paru Ele ta ali em baixo Deixa eu tentar recuperar seu Já desceu já? Ele ta no loot do cara Da puta Ele vai se healar Deixa eu pegar seu Parece que tem uns caras lá do outro lado É isso que eu to vendo Olha ali Que nice Onde é que tem um perto? Tenta marcar ai Caralho ta sem munição Fudeu ta sem munição verde Pega esse Spitfire aqui Caralho sério? Vocês conseguiram marcar? Não eu não consigo mais Tá Tô indo Foda que vocês vão chegar todos sem loot Ta ligado? Caralho Porque ele reseta o loot de vocês E se você chegar lá também Não eu chego Mas ta muito fora da safe? Não Ele ta na beira da safe Estou vendo lá Estou vendo lá Estou vendo Vamo voltar lá Vamo voltar lá pra ver se consegue recuperar o loot de vocês Vamo voltar lá pra ver se consegue recuperar o loot de vocês Vamo nessa Vamo nessa Vamo Que isso ele corre muito Ele também ta sem arma na mão Pela esquerda aqui Pela esquerda Isso Se conseguir recuperar o loot de vocês ta de boa mano Achei que tava vindo passo Achei que tava vindo passo Vocês vão pegar um pouquinho de gás eu acho hein mano Uma questão de life cheia Achou? Onde é que ta o seu... Você lembra? Pronto Ó tem um aqui em cima Não sei se a de vocês Azul Tem nem no loot de nosso Ó tem uns caras aí Tem cara ai? É aqui, ó Tira cara, tira cara Tem, tem, tem Cadê ele? Tchau Ele ta la no loot Cuidado Ai naão Não Nãão Ele tem que pegar arma pra ajudar Eu tinha que pegar arma pra ajudar porra mano relaxa relaxa é eu vou lá buscar de novo ah não some né porra e agora que merda vem vem lute aqui vem lute aqui é o tanto de corpo tem aqui é mas pega pega aqui te pega essas coisas tá ligado não esquece de pegar esse não senão depois vai fazer falta granada se possivel carai tá comendo muita vida ai ai não calma calma eu vou dar pra ver tenta vim andando eu esqueci disso mano porra mas tá comendo muito a tua vida nem eu consigo consegue mesmo puta vacilo meu mano e eu falei tanto também é eu falando para lutear você não pegou colete roxo não tinha colete roxo por lá vê se não tem aqui ó mas tem não tem não você pegar mais granada mano granada sem pegar o roxo não era um colete não opa carai faz isso não mano que susto eu falei pronto chegou cara que já nessa porra e lo você não tem aqueles kit full não tomam pega uma dessa bateria aqui ó também três ó que ela enche tudo também o colete vamos embora vamos pegar safe aqui tem três esquadrões e aí e aí É, não. Achei que era caralho. Pode subir, hein. Subir aqui, ó. Por aí? É. Subir, porque ficar baixo é pior. Mas tem que vir pra frente, né? Eu acho que a safe é pra cá. Tem que estar pra aí. Eu estou querendo ver se não tem ninguém aqui. Entendi. Os caras devem estar pra frente. Eu não duvido nada. Ela está lá em cima. Tipo ali, tá ligado? Por ali. Mas acho que não. É, então. Deve que estar por ali mesmo. Deixa eu usar minha long boa aqui pra ver. Poxa, eu vi uma porta se fechando ali. Ou foi a impressão minha? Eu abri uma... Não, ali na frente. Marca a costa. Eu fico olhando aqui a frente da gente. Olha só. Se eu expôo, eu aviso. Está fechando o anel. Pode ser que esse cara esteja atrás ainda. Eu estou aqui na caverna. Pronto, olha aí pra trás. Estou ali na frente. Tenho quase certeza, mano, que eu vi a porta aberta. A porta fechando ali. Eu não duvido nada. O cara está marcando ali dentro com a porta fechada. É, só está olhando de lá, né? É. Foi nessa casa que eu vi, tá ligado? É, por enquanto nada, né? Lá ou na caverna. Do outro lado da caverna. Por enquanto nada, né? Caralho, fechou. Nossa, fechou o anel justo lá, mano. Fechou ali pra frente, ó. Ainda não vejo ninguém. Deixa eu ver pro lado aqui se tem alguma coisa. Mas eu acho que não. Tenho quase certeza que esse filho da puta está dentro dessa casa marcada. Está tudo lá, filho. Olha, está mesmo, está mesmo. Estou vendo a perna. Estou vendo a perna. É capaz de ele já ter me visto. Está lá, na portinha, só esperando. Se ele abrir, eu dou uma. Acho que ele já viu a gente, já. Acho que o filho da puta falou. Se ele está em mim, eles vão ter que vir. Se ele abrir a porta, a gente dá. Tem tempo, tem tempo. Tem um minuto ainda. Mas eu vi. Eu vi ele se mexendo lá dentro da porta. Sabia. Parece que os outros cheguem até lá, entendeu? É, vamos marcar um pouco. Tem um minuto ainda. Um minuto e cinco. Por caso, eu jogo umas coisas ali embaixo assim, ó. E a gente passa. Pronto, beleza. Aí depois eu enfio a granada lá dentro. Mas eu estou com medo do outro time, tá ligado? Porque esse é um. Cadê o outro esquadrão? Às vezes só sobrou um cara, tá ligado? Aí o cara fica escondido em algum lugar. Estou com medo de ter costas. Mas costas não tem nada. Subi aonde? Agora o foda é que ele vai te ver, hein? Cuidado. É, mas aí se ele te ver e abrir aí, ele toma. Que isso? Eu estou, eu estou. Mas não chegou na gente não. Chegou na gente não. Está de boa. Olha, eu estou bem nele. Eu vi ele. Dentro da casa ainda, né? É. Beleza, deixa eu ir lá. Vou ver uma granada. Cuidado, agora ele não estou em você, não? É, está... Nossa. Do outro lado lá, né? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Tenta vir, tenta vir. Tá, beleza. Então tem uns dentro da casa... E os outros estão lá em cima. Acertei duas nele. Ele está de churro de dourado, filho da puta. Ah, ele está aqui. Está aqui, já. Já está aqui. Ai, mano, essa fumaça agora eu não estou vendo nada. Não, sai fora. Ele está dentro. Ele está na... Caralho, esse gás dói muito, mano. Ele está lá dentro do gás. Pegue o bamboozlan. Eu tenho que pegar o meu celular. Ele já saiu do gás, já. Essa ref corre muito. Ai, vou tomar. Olha lá em cima. Eu vi, eu vi. Descarreguei minha arma. Ainda tem os caras da casa, né? Fodeu. Tem os caras da casa. Eu acho que é um só, viu? Eu acho que é um só. São dois lá em cima, velho. São dois lá em cima, velho. Aí tem os caras da casa que deve estar solo. Ai! Caiu. Ai, caralho. Ah, mano. Olha o da cara da casa, mano. Puta que pariu, filha da puta. Camper do caralho. Ah, mano. Meu Deus do céu, mano. Os caras não brigam entre eles, mano. Só quer me pegar. Tomar no cu, mano. Agora eu queria ver. Que filha da puta, mano. Cadê? Deixa eu ver se tem como. Modo observador. Observador. Olha lá. Dois dentro da casa. Que bando de cuzão, mano. Eu quero ver, eu vou ver como é que vai. Eu também. Eu vou ficar vendo. Nossa, que bando de cuzão do caralho, mano. É bom que toma muita HE aí dentro. Olha aí. Tomou no pé agora, filha da puta. Corre não? Ih, se fodeu. Toma aí, ó. Se fosse os caras ficavam fazendo. Ah, os caras entrou, entrou de cima, se fodeu. É, vai ganhar, hein. Nossa, que bala. É. Que cuzão, mano. Que jogada de cuzão desses caras, mano. Ficaram dentro da casa só esperando. Cara, ficaram igual uns ratos. É, mano. A gente começou a tretar com os caras da... Pior que eles não se tretaram, mano. Ficaram só na gente. Vai se fuder. Aí, eu vou nessa, eu vou nessa, eu vou nessa. Eu vou trabalhar. Beleza. Falou. Valeu. Valeu.